Olá, meus amigos e minhas amigas a todos, um forte abraço, olha eu de novo aqui no nosso canal com mais um vídeo do Alto do Centro Geodésico da América do Sul para todo o Brasil e o mundo. Gente, amiga, olha, sábado, sábado eu recebi o convite do presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais das Comunidades Aguação Mujola e Itacoaral para uma reunião lá na comunidade Aguação Mujola, reunião essa que discutiu a linha de crédito, discutiu a linha de crédito à agricultura familiar. Esteve presente os associados, membros da diretoria e também o gerente de negócios do Cicred em Nossa Senhora do Livramento, o Exdo Bucalon, reunião onde o gerente fez algumas colocações super interessantes, muitas colocações interessantes, falando sobre a importância que tem a linha de crédito para o agricultor familiar. Mas antes, eu peço a sua gentileza, bem aqui embaixo, de vermelho, tem uma palavra, inscrever-se, clique ali, vai aparecer um sino, clique no sino também e não esqueça daquele like legal e também compartilhar o vídeo. Então, gente, amiga, nós começamos lá, conversamos com a comunidade, ouvimos também o Antônio de Moraes, que é o presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais das Comunidades Aguação Mujola e Itacoaral e onde ele fala sobre a importância que se tem a linha de crédito para o agricultor familiar. Vamos ouvir a fala do Antônio de Moraes? Então, vem comigo. Imagem na tela. Olha, a importância dessa linha de crédito para a agricultura familiar é o seguinte. A maioria que mora na zona rural tem vontade de produzir, mas não tem uma estrutura para produzir. Então, a linha de crédito para a zona rural iria ajudar muito aquelas pessoas que moram na zona rural, quer produzir e não tem como produzir, porque não tem estrutura nenhuma. Ainda trabalha ainda naquela sistema antiga, inchada, foice, não tem uma estrutura. Eu preciso do incentivo do governo para ajudar, senão é o que dá esse povo que está, na maioria, mudando para a cidade. Não tem como, as pessoas sabem produzir, mas não tem como produzir, porque não tem uma estrutura. Está importante você ouvir o Antônio de Moraes, presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais, falando da importância que se tem a linha de crédito para a agricultura familiar. Conversamos também com os agricultores familiares, onde eles falam da importância dessa linha de crédito, de projetos para investimento. Mas para isso precisa, é claro, da linha de crédito. Confira comigo a fala dos agricultores familiares aqui na tela. Eu acho que o grande produtor rural do estado de Mato Grosso, que é o agronegócio, ele é muito privilegiado. E a agricultura familiar, o pequeno produtor, ele é o marginalizado. Então, esse crédito chegando para o pequeno produtor, eu acho que isso pode diminuir essa diferença que existe entre as produções, do pequeno para o grande. E alavancar a renda familiar, porque hoje em dia a gente sabe que é muito difícil a vida na cidade. É para ajudar os produtores rurais, para melhoria, para ampliar as propriedades, cercar. E a importância do crédito rural para a agricultura familiar, ele é muito importante devido a quando a pessoa ali está querendo adquirir um crédito, e ela está sem condição de recurso próprio, ela pode recorrer a um Pronaf, um custeio de Pronaf. Então, assim, para a agricultura familiar, isso aí é muito importante, que é um recurso que está disponível pelo governo a cada ano pelo plano safra, né? Agora estamos já mais um outro plano para sair. Então, assim, toda pessoa que tiver todo interesse em algum projeto e tendo a viabilidade econômica, a gente consegue fazer esse projeto e dar andamento e executar ele para a pessoa ter o retorno também. Isso é bom para a localidade, para a região e também para as agências bancárias e para o próprio governo desenvolver a região de cada município, estado e próprio Brasil. Bem, gente amiga, enquanto eu estou aqui, é claro, conversando, nós, eu vou pedir para a nossa produção, coloquei imagens aqui dessa reunião. Imagens aqui na tela, dos agricultores familiares, acompanhando atentamente a reunião, aonde o gerente de negócios do Cicred, o Êxodo Bucalon, falando sobre a importância da linha de crédito e, ao mesmo tempo, chamando os agricultores familiares de Nossa Senhora do Livramento para abrir uma conta no Cicred de Livramento. Então, confira comigo a fala do gerente de negócios do Cicred, Êxodo Bucalon, aqui em nosso canal no YouTube. Confira comigo. Primeiramente, é fundamental a agência vindo agora para a Nossa Senhora do Livramento, a tendência é que nós possamos alocar recursos do crédito rural para a comunidade da zona rural. A importância vai ser no desenvolvimento da comunidade, agregar renda a essa população que, por enquanto, desassistida. Temos feito várias reuniões em algumas comunidades aqui da zona rural pertencente ao Livramento. As linhas de crédito mais conhecidas que podemos citar aqui, nós temos repasse da linha do Pronaf, que é uma linha voltada para a agricultura familiar, Pronamp e as demais produtores. E temos também algumas linhas de crédito do próprio Cicred para a produção, para a agricultura familiar, para o produtor rural, independente de qual seja a sua atividade exercida na localidade da região. Meu telefone, eu sou o gerente da agência, vou passar o meu telefone corporativo. 65-992-61-6842. Repito, 9261-6842. O meu e-mail corporativo é exodo, exod, de dado o, underline, oliveira, arroba cicred.com.br para qualquer informação, dúvida, que o nosso futuro associado tenha interesse. Então, portanto, você ouviu aí o Exodo, Bucalon, gerente de negócio do Cicred, em breve, uma agência do Cicred em Nossa Senhora do Livramento. Gente, amiga, e assim chegamos ao final de mais um vídeo, carinhosamente. Eu peço a você, que ainda não está inscrito no nosso canal, bem aqui de vermelho tem uma palavra, inscrever-se, clique ali, vai aparecer um sino, clique no sino também. Não esqueça de dar aquele like legal e também compartilhar o nosso vídeo. A todos, um forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho